Esses são os anéis de formatura que você encontra aqui na casa do joalheiro e agora eu faço um convite a você para vir conversar com quem entende o assunto aqui ao meu lado, o seu Paulo. Tudo bem, seu Paulo? Tudo bem. Momento bom, hein, para vir falar de anéis de formatura, não é? Exato. Está numa época boa, porque o fim do ano já está chegando. Você pode vir se programar, escolher o anel com calma, que nós vamos confeccioná-lo de acordo com o teu gosto, com a montagem que você escolher, com a pedra do seu curso. Fica uma joia perfeita. Perfeita para coroar um momento especial, como também coroar um casamento, um noivado, alianças para todos os momentos da sua vida, é isso? Isso, inclusive você pode trazer o seu ouro, que eu aproveito na confecção do par novo. Muito bom. E para o pagamento, você também não se preocupe, você tem condição excelente à vista, condições em até 10 vezes, pode vir e negociar comigo. Venha conversar com o seu Paulo, que inclusive faz a troca da bateria do relógio também, é isso, seu Paulo? Temos baterias para todos os tipos de relógio, você vem, tem estacionamento na porta, toma um cafezinho comigo e sai com o relógio funcionando. Na Galeria 21 Center, loja 14, com telefone 3016 5576, casa do joalheiro. Quando o seu presente é sempre uma joia.